Atenção, exclusivo, uma gangue diferente está tocando terror na região central, os moradores já não aguentam mais. Foram atrás da prefeitura e até da polícia. Uma gangue diferente. Você ficou curioso? Reportagem. Cantantes e benhariscas. As quatro se reuniram e estão tocando o terror no bairro e não há quem de jeito. Eu acordei com o barulho delas na rua ali cantando. Eu até estranhei, nunca vi esse bichinho por aqui. A gangue das galinhas da Angola apareceram na Travessa Paraguaçu durante o final de semana. E não tem quem tire elas de lá. Por enquanto, as inquilinas vão ficar na casa da Cristina. A professora cedeu o quintal para que elas pudessem se alimentar. Na verdade, eu fui escolhida, né? Porque elas estavam passeando para lá e para cá desde o domingo de manhã, que elas apareceram. E de repente, elas pularam para dentro da minha casa. Só que essa relação com os bichinhos de penas com bolinhas brancas é bem complicada. Não tem quem consiga chegar perto. A captura se tornou impossível. Por volta das seis horas da manhã, as galinhas já começam a cantar e pulam o muro da casa, embaixo de chuva ou de sol. Vamos fugir. O quê? Agora? Agora! E a lei do São Vicente tem muito movimento, né? Eu pensei que vai acontecer um acidente ainda, porque os caras vêm, elas vão voar na frente do carro e é perigoso acontecer um acidente. E também pegar as coitadinhas. E as preocupações não param por aí. Durante o sábado, acontece a Feira Livre da Rua São Vicente. O medo é que alguma coisa aconteça com os animais. É muito movimento de carro, de pessoas, de moto. Então, elas ficam assim, perambulando. Não tem hora, não tem momento. Então, o que dá na cabeça delas? Elas estão voando. Então, a gente queria dar um fim melhor, né? Os moradores já ligaram para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Polícia Ambiental, bombeiros e até para a Vigilância Sanitária. Só que nenhum órgão disse que poderia ajudar. A intenção nossa de chamar a reportagem é que realmente elas sejam acolhidas numa chacra, num sítio de alguém, para alguém que cuide realmente. Pois é, e ninguém quer assumir essa bronca. As galinhas angola que estão ali causando no bairro, chamando a atenção dos moradores e ninguém consegue resolver o problema. Não, não, não. Não, não.